É, Carol, e também um assunto aí que está chamando muita atenção, né, é a ascensão de movimentos nacionalistas na Europa, o apoio de Le Pen ao Frexit, assim como aconteceu, né, o Brexit no Reino Unido, e a possível saída da França também da União Europeia, né, com a justificativa de que não é mais interessante como antigamente estar, fazer parte da União Europeia. Como é que esse ponto está movimentando essas eleições lá na França? Quais seriam os motivadores desse movimento? Olha, esse discurso muito nacionalista a gente insere numa discussão mais ampla sobre o crescimento do populismo no mundo, né, esse mencionou muito bem o Brexit, a gente pode pensar também a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, e, de certa forma, a própria eleição do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, que segue numa linha de fazer uma oposição à globalização, ao pluralismo, à diversidade, e vir com um sentimento bem nacionalista, bem local. Inclusive os assessores da Marie Le Pen colocam que o adjetivo, ou chamarem o partido dela de um partido de extrema-direita, não é o ideal, que é mais uma disputa entre o local versus o global. Isso se manifesta nessa posição dela em relação ao processo de integração europeu, na uma linha muito eurocética. Ela mudou o seu tom de discurso, já falou que não pretende se ganhar, retirar a França da União Europeia, mas sim rever o papel da França no processo de integração europeu, e colocar um certo freio no avanço dessa supranacionalidade, dando mais poder aos Estados dentro do processo de integração. Isso vem num momento muito delicado, porque nós tivemos, no ano passado, uma troca de governo muito importante na Alemanha, onde a Merkel saiu do governo e agora nós temos o Scholz, o que coloca a França como o principal, junto com a Alemanha ainda, o principal ator desse processo de integração. Então, isso tem muitas implicações para a integração europeia e para a forma como todos os outros países se relacionam com a União Europeia, inclusive com o Brasil.